Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever se você gostar bastante do nosso conteúdo. Hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022. Estamos partindo para Interlagos para acompanhar as atividades desse sábado da prova dos 500 km de Interlagos. É uma prova tradicional do automobilismo brasileiro e paulista, uma prova que começou sua história lá na década de 50 e está indo para a sua 38ª edição. Então nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa prova, além das outras corridas que acontecem nesse fim de semana, cumprindo aí a 6ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo. Então bora lá com a gente, vamos acompanhar todos os detalhes, segue aí no vídeo, valeu! Bom, chegamos em Interlagos, já tem carro na pista aqui, Fórmula V. Bora lá para os boxes, fazer o credenciamento de imprensa e já começar a mostrar alguns detalhes para vocês. Bora lá! Muito bem, já estamos aqui em Interlagos, nas dependências do box, já pegamos nossa credencial aqui de imprensa. Está tendo treino da Fórmula Delta, já teve da Fórmula V e daqui a pouquinho entram os carros na pista para o terceiro treino livre aí dos 500 km. Então fica ligado aí que vocês vão ver os detalhes diretamente aqui do oeste do Senna. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Valeu.